Olá, eu sou o professor Wagner Mourão, sou professor de Química na Escola Governador Gonzaga Mota, na cidade de Querateus, na Cred13. A minha participação no Seminário Docentes 2019, ela foi uma experiência muito significativa, tanto para mim como para a escola. Eu quero te convidar para participar do próximo Seminário Docentes, que vai ocorrer nos dias 6, 7 e 8 de outubro de 2021, de forma virtual, e esse ano, a edição esse ano é especial, porque ela faz uma homenagem ao centenário de Paulo Freire. Portanto, acesse o site, se inscrevam, enviem os seus artigos e não percam essa oportunidade.